E hoje nós vamos receber pela primeira vez aqui no programa Aqui em Casa o novo diretor executivo da TV Pai Eterno, o padre Jadê Ilson Santos que vem de Pernambuco para contribuir nesse novo ciclo de crescimento e prosperidade que a TV Pai Eterno está entrando. Então seja muito bem-vindo, padre, que honra tê-lo aqui em casa. Obrigado, Cleide, pela acolhida nessa manhã de sexta-feira chegando aqui a primeira semana, minha primeira semana, aqui na TV Pai Eterno. O senhor é mesmo de Pernambuco ou já... Porque a gente vê muitos padres sendo transferidos de um lugar para outro onde tem uma missão, estão sempre indo. O senhor é de lá mesmo? Exatamente, eu sou de uma cidade chamada Lagedo, fica no Agreste Pernambucano. Mas nos últimos quatro anos eu estava em missão na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Olha só! A terra do maior Sanjão do mundo. Pois é, o meu sonho é conhecer aquela festa de São João, deve ser uma alegria maravilhosa, né? Sim, sim, é um mês especial na vida do povo paraibano, do povo de Campina Grande. Padre, o senhor é um administrador, porque veio aqui para a TV Pai Eterno nessa missão também de ser esse administrador dessas mudanças que estão acontecendo. A missão do senhor sempre foi essa, nessa linha? Eu tenho seis anos de padre, né? Que fui ordenado e nesses seis anos eu estive à frente dos trabalhos pastorais nas paróquias. Então, até então, meu trabalho específico era como administrador de paróquias. Eu fui paróquia em Recife e estive agora como reitor e paróquia lá no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Campina Grande. Então, a minha experiência com a minha administração foi voltada para a paróquia, né? E agora sou desafiado a assumir a gestão, né? A coordenação dos trabalhos aqui na TV. E o que o senhor está sentindo? Eu dizia para o padre João Paulo, o nosso provincial, extremamente desafiado. Para mim, é um desafio abraçar essa missão, mas muito confiante, muito confiante no Divino Pai Eterno, que ele vai me guiar nessa missão. O que eu acho interessante dessas ordens dos padres é que eu sempre acompanho, por exemplo, os jesuítas, eles têm um outro tipo de foco, os salesianos para a educação. Então, eu acho isso muito interessante ver cada um, vamos dizer assim, cada um no seu quadrado, mas sempre com a mesma fé, com a mesma determinação e com o desafio, não é? Exatamente. Nós, missionários redentoristas, temos uma missão, o anúncio da palavra de Deus, o anúncio da copiosa redenção. E o nosso fundador, em meio à sua realidade, ele encontrava meios para isso. Ele criou, por exemplo, as capelas vespertinas, que era a oportunidade de anunciar a palavra para os operários quando eles saíam do trabalho. Olha que legal! Então, Santo Afonso, ele teve muita sensibilidade, né? E hoje, nós, missionários redentoristas, estamos aí à frente, por exemplo, da TV Pai Eterno, que é um meio, é um canal de comunicação, onde nós aproveitamos esse espaço para chegar até a casa dos filhos e filhas do Pai Eterno, para levar a palavra de Deus, para levar a boa nova, para levar notícias de esperança, de alegria, para tantos irmãos e irmãs que necessitam diariamente dessa palavra, desse anúncio, dessa boa notícia. É, e nós estamos aqui em casa, bem no vespertino, né? Exatamente. Levando essa boa nova. Gente, eu adoro o seu sotaque, que coisa mais linda! Gente, o Brasil é maravilhoso, né? Eu acho incrível que nós somos um continente com essas nuances de voz, de sotaque, eu acho lindo tudo isso. Exatamente. Quando eu fui chamado para vir para a TV, eu disse, se prepare, né? Porque vai um pernambucano, um nordestino, carregado de sotaque, né? E com esse jeito de ser peculiar a nós. Trouxe bolo de rolo? Êêê! Padre, o senhor também foi agraciado com o dom da música. O senhor também é compositor? Não, Cleide, é assim, eu gosto muito de cantar. Então, nas minhas celebrações, eu gosto muito de cantar uma música, de convidar o povo para participar por meio do cântico. E aí, lá em Campina Grande, era uma marca muito forte, né? Durante a pandemia, eu tive a oportunidade, junto com os leigos da paróquia, de realizar algumas lives musicais. Então, dali daquelas lives, surgia sempre, né, surgia uma inquietação dos próprios leigos. Padre, vamos fazer um DVD, vamos fazer um show, vamos fazer isso, né, reunir os leigos que tocam, que cantam, vamos fazer junto isso. Só que aí as coisas foram acontecendo e o tempo passou e chegou o dia de ir, de se despedir de Campina Grande. E aí, nos últimos dias, né, eu fui visitar uma família que, inclusive, tocam e cantam lá no santuário. E aí, no finalzinho, lá do jantar, eles disseram, padre, nós temos um presente para o senhor. E ele tem uma produtora em casa e nós fomos para o estúdio. Chegando lá, ele disse, nós fizemos uma música para o senhor. A partir de toda a experiência que nós vivemos, né, pelo seu ministério, a gente compôs essa música e colocamos essa melodia. Mas a gente quer que o senhor cante. E aí, nesse dia, eu fiquei até meia-noite lá do estúdio, né, com o Renato, gravando esta canção. E eles diziam, essa canção retrata um pouco da sua missão aqui em Campina Grande, mas também de tudo aquilo que o senhor vai vivenciar lá em Goiás, no Santuário do Divino Pai Eterno. Deu vontade de chorar? Não, não. Ai, gente, que coisa linda, né? É um reconhecimento de um trabalho. É um carinho, eu costumo dizer, eu falo isso sempre assim com o irmão Diego, que quando a gente recebe essas homenagens, faz cosquinha na alma. Vamos ouvir, então, a música? Vamos lá. Como é que ela chama? Aceitar o Chamado. Aceitar o Chamado. Vamos ouvir, então. Aceitar o Chamado. O Senhor me chama. É hora do despertar. Aceitar o Chamado. Te doar. Confia no Senhor. Ele vai te guiar. Tudo bem consiste em amar a Deus. Estou aqui pra me doar Estou aqui para amar Estou aqui pra me doar Estou aqui para amar, Senhor Divino Pai eterno Divino Pai eterno Vem me guiar O Senhor me chama É hora do despertar Aceitar o chamado Te doar Confia no Senhor Ele vai te guiar Tudo bem consiste em amar a Deus Estou aqui pra me doar Estou aqui para amar Estou aqui pra me doar Estou aqui para amar, Senhor Divino Pai eterno Divino Pai eterno Vem me guiar Que carregada de emoção Vai ter muitas mais Vamos lá, né? É a primeira, a primeira experiência Vamos ver como vai ser daqui pra frente O Senhor estava dizendo que chegou lá nessa cidade e começou a desenvolver com a questão da pandemia Aí foi fazendo lives E não foi no caminho que foi pegando gosto, que foi recebendo essa intuição, essa... Esse chamado Não é no caminho que isso acontece? Exatamente Eu acho que quando nós nos propomos a dar passos, a caminhar, a seguir Jesus Ele vai suscitando no nosso coração, na nossa vida, né? E eu dizia, quem diria que eu iria morar um dia em Goiás? Mas Deus, Ele vai nos conduzindo Ele é quem conduz a nossa história E eu acredito sempre nisso E se nós acreditamos que não somos nós que estamos ali no controle da nossa vida Mas é Deus, é o Divino Pai eterno que vai guiando os nossos passos A nossa vida, ela vai acontecendo e vai... O Espírito vai suscitando coisas que, às vezes, nós nunca imaginamos Padre, isso que o Senhor está falando é um mistério que a gente sempre ouve nas homilias E que a gente não entende? Exatamente, Cleide Eu acho que o ser humano, às vezes, quer muito controlar a vida Nós queremos estar ali no controle, na direção da nossa vida E nós precisamos nos deixar guiar pelo mistério E é esse mistério que vai, então, movendo a nossa vida Que vai fazendo com que nós possamos dar passos a cada dia É só confiar Sim E abrir o coração mesmo Exatamente Porque eu costumo dizer assim, que a gente pensa assim Meu filho, vai com Deus Aí você manda o filho ir com Deus, aí você entra para casa e fica assim Oi, estou tomando de Deus, oi, você não deu Não é mais ou menos isso? Exatamente Nós precisamos confiar E às vezes a gente confia desconfiando É um ir para frente, mas pensando ali Preso ao passado Preso a tudo que ficou para trás Não, acho que nós precisamos nos lançar E quando nós nos lançamos, claro Nós estamos abertos às tempestades Às dias chuvosos Mas também há dias ensolarados Cheios de luz Então nós precisamos estar abertos a tudo isso Aos momentos bons e aos momentos ruins também Que é próprio da vida do ser humano O próprio Jesus passou por momentos bons na vida Mas também enfrentou o peso da cruz Nós precisamos também estar preparados para este dia O dia do Calvário É o que eu estava dizendo hoje Exatamente na abertura do programa sobre isso Porque as dificuldades elas vêm E elas nos dão um impulso Uma topada que a gente topa, né? Com a pedra a gente vai para frente Exatamente E, Cleide, nós somos cristãos E o fato de ser cristão imprime uma identidade E aí nós precisamos compreender Sem cruz não há ressurreição É isso que nós estamos vivendo agora no tempo da quaresma, né? A contemplação desse caminho feito por Jesus Onde ele foi tentado no deserto Mas não esteve nunca sozinho Nós passamos por momentos de dificuldade na nossa vida Mas em vista de algo maior A glória, o céu, a vida eterna, a ressurreição Só mais uma pergunta, padre Para o pessoal acessar Acessar a sua música A música está disponível em todas as plataformas digitais Então é só colocar Aceitar o chamado Em todas as plataformas você vai encontrar Que ótimo! Então vamos à nossa bênção Então nessa manhã vamos invocar A bênção do Divino Pai Eterno sobre nós Para que ele possa conduzir a nossa missão De comunicadores, de evangelizadores Nesta grande missão de levar a palavra de Deus Para todos os filhos e filhas do Pai Eterno Espalhados por todo o Brasil Iluminai, Senhor Deus, a nossa vida Para que cada palavra, cada atitude, cada ação Seja de fato em conformidade com o teu querer Ó Divino Pai Eterno Dignai-vos, abençoar A todos nós, vossos filhos e filhas Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Bom final de semana a todos Segunda-feira estaremos de volta E vamos ouvir mais um pedacinho da música do Padre Já O Senhor me chama É hora do despertar Aceitar o chamado Te doar Confia no Senhor Ele vai te guiar Todo bem consiste